Música Neiro aqui galera, bem vindos a mais um vídeo Hoje eu vou mostrar pra vocês Um lava rápido aqui dos Estados Unidos Eu nunca fui também, então vai ser uma experiência nova pra mim, tá bom? Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal Ative o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos E já deixa o seu like pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Então, bora lá pro vídeo Música Tô vendo ali que é 16 dólares pra você lavar o carro A lavagem exterior, né? Daí os preços do bagulho Olha o barulho do inferno Música Vou apagar lá Esse lava rápido é da hora que tem a janela Dá pra você ver os caras lavando ali Música Os caras lavam com a vassoura Tá me tirando? Música Que brisa, mano Tem tipo uma esteira ali que vai levando o carro Música 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 Tá me tirando o excesso de água com ar ali, eu tô passando Música O bagulho é rápido, mano Deu nem 10 minutos aqui, eu acho Nossa, foi muito rápido Vou mostrar o preço pra vocês aqui Era 16, aí eu trouxe um flyer que eles dão lá E deu um desconto de 4 dólares Aí saiu 12 e pouco com o imposto, né? Nessa lavagem aqui eles nem lavam o tapete, mano Tipo, é bem badarosquinha mesmo, tá ligado? Música 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 Eu achei bem bosta, mano Tipo, é muito rápido, tá ligado? É melhor lavar em casa Vou mostrar aqui, ó Eles aspiraram aqui, tá ligado? Tiraram só o grosso aqui mesmo Bem badarosca mesmo, nossa senhora Não curti não, velho Não recomendo Então, cheguei aqui em casa agora, né? Conclusão do bagulho aí, né? Mano, que lavagem bosta, velho Tipo, é muito rápido, tá ligado? Bem superficial mesmo Tipo, tira só o grosso, tá ligado? Eu tava vendo ali na frente Os cocô dos passarinhos mesmo Eu vou ter que passar alguma coisa ali pra tirar, mano Eles aspiraram aqui Mas, tipo, ó Tudo sujo, mano Eu vou ter que passar um pano aqui dentro Eu vou ter que limpar por dentro Nem lixo Nem lixo os caras não tiram Eu deixei uma bolinha de papel ali pra ver se os caras tiravam Eles nem mexem Aí, ó Tudo sujeiro aqui, tá ligado? Nossa, é lixo demais Compensa mais eu comprar um aspirador de pó E eu mesmo lavar, mano O aspirador de pó aqui nos Estados Unidos É um máximo uns 40 dólares Olha isso Tá tudo sujo Ah, não, velho Nesse Nesse Cresito aqui O Brasil dá de 10 a 0, mano Aí, os caras Não sei se dá pra ver no detalhe aqui Mas Mano, ela tá aqui, ó Da água escorrida aqui, ó Os caras mal passaram o pano direito Quer ver? Um cocô de passarinho aqui também Não sei se dá pra ver no detalhe Mas tem uma mancha aqui Eu vou até passar assim pra ver se dá pra ver Decepcionante, mano É muito zoado, velho Cocô de passarinho aqui em cima também, ó Nem tiraram direito, mano Zoadaço O principal é o pretinho, né No carro lá Isso daí é o mínimo que passa lá no Brasil Mano, nem aqui nada Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né Fiquei tão chateado com o bagulho lá Que eu acabei esquecendo de terminar o vídeo, né Agora já tá de tarde já Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Pra ajudar na divulgação do canal, né Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui Eu sou o Neru E te vejo no próximo vídeo Bye-bye